Nós não viemos aqui por causa de um candidato, nós viemos aqui por causa de um projeto que está dando certo Quem veio aqui hoje ver promessa, talvez se frustre, porque essas mãos aqui tem trabalho prestado pelo Estado do Mato Grosso do Sul Tem trabalho de Norte a Sul, que Deus possa abençoar muito você E conte com toda a igreja católica para dizer que o Mato Grosso do Sul no dia 30 vai confirmar a caminhada para frente Porque o Mato Grosso do Sul merece Eduardo Hidel, merece o progresso, o Estado vai continuar caminhando